A palavra que eu estou falando aqui, ela vai aí, porque ela é mais penetrante que espada de dois gumes, então ela vai assim, aí no teu coração e penetra até a divisão da alma e do espírito, ela vai lá dentro, mexe com você, às vezes você nem percebe, às vezes você está tão disperso e você nem consegue ter essa sensação, mas a palavra me garante que ela vai, ela penetra, ela vai lá dentro, aleluia, você tem uma caminhada pela frente ainda, viu? E olha, tem tanta coisa linda que Deus planejou para você, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, ou seja, são coisas que nós não temos noção, ele preparou lá no céu para a gente, um negócio que a gente não tem noção do que é o céu, quando eu começo a pensar no céu, me dá vontade de criar asas assim, sair voando, a gente não consegue, a gente não tem a dimensão do que é o céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para nós, mas isso se aplica aqui na terra também, o que Deus prepara para a gente aqui na terra é coisa grande, é coisa que a gente não consegue entender, e olha, para permanecer no propósito de Deus, a gente tem que fazer muito mais coisas que a gente não quer fazer do que as coisas que a gente tem que fazer, você está entendendo? Eu posso repetir para você essa palavra? Para você permanecer no propósito de Deus, você vai ter que fazer mais coisas que você não quer fazer, do que coisas que você quer fazer, você vai dizer assim, eu escolho fazer a vontade de Deus, eu escolho avançar, eu escolho não dar vazão aos meus sentimentos, eu escolho não buscar os meus interesses, mas o interesse de Deus, eu escolho não fazer o que eu quero, mas eu escolho fazer o que a palavra manda, só que nesse processo, amado, você não vai emburrado, igual uma criança, vai fazer o que o pai manda sem entender e vai com raiva, nesse processo você não vai murmurando, nesse processo você tem um amigo fiel, um amigo que está lá com você e diz, olha, Clarissa, você não quer fazer esse negócio, mas vai lá, porque é por propósito e eu vou com você, você está entendendo? Eu te dou força, aí quando você vê, você já fez. Nesse processo, minha amada, você tem um amigo fiel caminhando do teu lado, contigo, e você não vai sozinho, você pode dizer, mas não é isso que eu quero fazer, não é por esse caminho que eu quero ir, mas você vai com seu amigo fiel e ele vai dizendo a você, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e eu te digo, não temas, que eu te ajudo, aleluia, aleluia, ele cuida de você, ele cuida dos teus sentimentos, ele cuida dos teus, ele cuida dos teus inimigos, pode deixar que ele cuida também, você não precisa ficar preocupado com inimigo nenhum, com seus é ninguém, porque ele está cuidando, ele diz assim, olha, pode seguir fazendo o que você não quer, os inimigos vão se levantar, aí ele diz assim, eu tenho um negócio para eles, eis que envergonhados e confundidos serão os que se indignarem, os que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, os que contenderem contigo, perecerão, tome posse dessa palavra, creia, você vai avançar, o teu ajudador vai contigo, e ele dá conta de você, ele dá conta dos teus, e ele dá conta dos inimigos, ele dá conta de firmar os teus pés, ele dá conta da tua saúde física, da tua saúde mental, ele dá conta de tudo, ele dá conta da tua vida financeira, ele não deixa nada faltar, todo dia ele providencia pão do céu, embora você queira comer carne, embora você queira outras coisas, mas Deus está dizendo, eu te dou o suficiente para você continuar caminhando, toma posse dessa palavra, aleluia, eu quero ler aqui, eu peço perdão, hoje eu já comecei muito tarde a palavra, mas peço que você fique comigo, nós vamos meditar aqui, meditar na palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo de número 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco, e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, frise isso aqui, andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, chega Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas, aí Jesus faz bem, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começou a afundar, e gritou, Senhor me salva, imediatamente Jesus estendeu a mão, e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco, adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus! Veja, amado, amado, aqui uma história bastante conhecida, resumindo para você, os homens estavam no barco, a palavra de Deus nos conta que, o vento estava soprando forte, as ondas estavam ferozes, e Jesus decide ir lá, vou lá no barco, como é que Jesus vai? Ele decidiu ir andando sobre as águas, lá vai Jesus andando sobre as águas, os discípulos olham para Jesus, e agora pensam que é um fantasma, pensam que é um fantasma, Pedro o mais ousado, o mais corajoso, o mais desafiador, o mais impulsivo, eu gosto de pregar sobre Pedro, falar sobre Pedro, que eu me vejo um pouquinho nele, acho que a gente, se vê né, que as vezes também a gente age dessa maneira, eu quero ir, eu vou, pá, vamos, bora, eu vou aqui, vamos, coragem, ousadia, simbora, Pedro era meio assim, Pedro ele, sempre queria tomar a frente de tudo, ele não se perdoava, se ele ficasse quieto no canto dele, e eu vejo o amado, amada do Senhor, que, essa mensagem aqui, quando ela é pregada, Pedro era afoito, não era Suzana, Suzana está dizendo que Pedro era afoito, vamos usar aqui uma linguagem bem regional, Pedro ele era afoito, e sempre que essa palavra aqui é pregada, ela, é pregada focando, a falta de fé de Pedro, é verdade, Pedro, duvidou, e Jesus chama ele de homem de pequena fé, quando Jesus vê Pedro afundando, ele diz, ô Pedro, por que tu não cresce o suficiente, para continuar caminhando sobre as águas, por que tu duvidou Pedro, estava fluindo o negócio, tu estava andando igual, eu estou andando Pedro, tu estava fazendo o mesmo que eu estou fazendo, porque tu estava cheio de fé, mas, tu foi olhar para as ondas, tu foi olhar para o vento, tu foi racionalizar o negócio, tu foi querer, entender as coisas pela lógica, e aí, e aí, Pedro, tu afundou, por que tu duvidou, mas eu não quero aqui meditar, nesse momento, isso aqui nos fala muito, nos fala sobre, a nossa, confiança em Deus, nos fala sobre, as situações da nossa vida, que nós temos que olhar com os olhos espirituais, porque se a gente olhar para o vento, se a gente olhar para as ondas, a gente vai afundar, mas eu quero aqui focar na ousadia de Pedro, eu quero focar aqui, na vontade de Pedro de avançar, você está aqui nessa live hoje, você está ligadinho no rádio hoje, teu rádio está ligado, não foi Jesus que ligou não, foi você, você mudou de estação, Jesus ele criou situações, para você estar aqui, nesse momento, ouvindo essa palavra, mas dentro de você, há um desejo, de avançar, lá no seu íntimo, você diz assim, eu não quero ser o mesmo, não é assim? Por mais que você erre, daqui a pouco você pode errar de novo, quebrar a cara de novo, mas você lá no seu íntimo, você está dizendo assim, poxa, eu sei que eu não posso continuar sendo o mesmo, eu sei que tem os negócios lá dentro de mim, que não é bom, e eu preciso mudar, eu preciso melhorar, não é assim? E aí você fica, buscando a palavra, você fica, querendo entender o que Deus está falando, querendo conhecer um pouco mais do amor, do amor de Deus, isso significa que você quer, avançar, só que algumas vezes, os problemas, eles chegam sobre nós, as preocupações da vida, Jesus fala sobre as preocupações da vida, que nos paralisam, e a gente pensa, em continuar no nosso cantinho, eu vejo que tem aqui, Pedro e mais alguns discípulos, alguns discípulos quiseram, permanecer no seu cantinho, porque era um lugar seguro, mas, tinha um, o doido, o afoito, chamado Pedro, doido aos olhos do mundo, a palavra de Deus diz, que esse evangelho é loucura, teve um que disse, Jesus, se é você mesmo, deixa ele também, Pedro, ele foi o único, a demonstrar interesse, ali, em viver o sobrenatural de Deus, e veja, que quando a gente demonstra interesse, em viver por fé, em viver o sobrenatural, quando ainda em meio, as nossas limitações, a gente mostra, a gente revela, esse desejo, de viver essa vida por fé, Deus ele honra a nossa fé, Deus ele diz assim, ó, vem, pode vir, aleluia, e aí amado, amada, eu percebo, que nós temos, algumas escolhas, a fazer, na nossa vida espiritual, três, a primeira, você pode escolher, ficar onde você está aí, dizer assim, eu, você, esse crente, que eu sempre fui, está tudo bem, amado, amada, essa escolha, não é uma boa escolha, essa escolha, não é uma escolha, saudável, para a tua vida espiritual, você escolher, está do mesmo jeito, estagnado, tudo indica, que você, corre um sério risco, a esfriar na fé, porque você decidiu, ficar onde você está, ou você pode fazer, outra escolha, você pode fazer, a escolha, de voltar atrás, de dizer assim, eu não vou, me envolver em nada, eu vou recuar, eu vou abandonar, esse evangelho, quem sabe, você está aí, me ouvindo, Deus nos livre, desse mal, mas quem sabe, você está me ouvindo, e nesses últimos dias, você tem dito assim, eu, eu vou desistir, eu não quero mais ser crente, é outra escolha, que você, que Deus te dá a liberdade, a fazer, nosso Deus, é Deus de liberdade, quem escolhe é você, ele vai encontrar, maneiras de te atrair, de te mostrar, que você precisa dele, de te trazer, para perto dele, de colocar pessoas, na tua vida, de fazer alguma coisa, para você estar perto dele, mas se você disser, eu não quero, Deus vai respeitar, a tua escolha, e a terceira coisa, que a gente pode fazer, é, seguir em frente, é crescer, é avançar, é não ter medo, de afundar, eu repito, se você hoje, está aqui, é porque você, quer avançar, mas olha, Pedro avançou, e avançar, requer, uma coisa, chamada coragem, porque era algo, que nunca Pedro, tinha feito antes, era algo, que ele não sabia, qual seria o resultado, ele estava, pisando fora, da sua zona, de conforto, você sabe o que é, você está dentro, de um barco, as ondas, estarem se levantando, o vento, está soprando forte, as pessoas, que estão ao seu redor, pensando que está vindo, um fantasma, e você dizer assim, eu vou até lá, aleluia, é Jesus, ninguém está vendo, o que você está vendo, e você se levanta, e diz, eu desafio, a lógica, eu desafio, as leis da física, eu desafio, o que é racional, e eu vou em frente, aleluia, isso é fé, amada, quando você decide, agir por fé, você vai ser visto, como um louco, muitas vezes, então, não fique triste, se alguém, te chamou de louco, se alguém, acha que você, é fanático, quem sabe, naquela hora, os discípulos, olharam para Pedro, e disseram, esse bicho é um doido, como é que ele, vê um fantasma, está todo mundo aqui, com medo, e ele pula, para fora do barco, para ir ao encontro, do fantasma, ainda mais, as ondas, estando assim, violentas, aleluia, eu quero dizer, a você, nessa manhã, tenha coragem, de avançar, para o sobrenatural, de Deus, tenha coragem, de avançar, na sua vida espiritual, não se conforme, em ser o mesmo crente, que fica dentro do barco, no seu cantinho, Deus está te chamando, como ele chamou Pedro, ele disse, vem Pedro, tu também consegue, Deus está dizendo, a você, nesta manhã, meu filho, minha filha, é tempo, de parar, de ficar contando, o milagre dos outros, para contar, a sua própria, história de milagres, eu vou repetir, isso aqui para você, porque é Deus, bradando para você, Deus marcou, o encontro, com você hoje, nesta manhã, para dizer assim, meu filho, minha filha, é tempo, de você, parar, de ficar contando, milagres, dos outros, para contar, a sua própria, história, de milagres, você pode, glorificar a Deus, por essa palavra, é tempo, de você, pisar, fora, da sua zona, de conforto, é tempo, de você, sair, debaixo, dos seus lençóis, é tempo, de você, parar, de ficar, contando, justificativas, para todo mundo, e para você mesmo, é tempo, de você, fazer coisas, que você, nunca, fez antes, diga assim, Deus, eu quero fazer, um negócio, que eu nunca, fiz antes, faça um propósito, com Deus, nessa manhã, e você, vai ver, as coisas, mudando, eu te garanto, meu amado, e quando eu falo, as coisas, mudando, não é que vai acontecer, o que você, quer que aconteça, não, mas é que as coisas, começam a se mover, aleluia, você começa a mover, o que está lá, por dentro, e as coisas, aqui fora, começam a se mover, faça propósitos, com Deus, como Pedro, diga assim, Deus, eu vou fazer, o que eu nunca fiz, eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu vou abraçar, se ele quiser perdoar, ele perdoe, mas se ele não quiser, eu firme a parte, aleluia, aí Deus vai dizer assim, minha mão está sobre você, minha filha, eu vou lá, e eu vou dizer, me perdoa, mesmo estando certo, porque no fim das contas, a gente sempre pensa, que está certo, não é assim? quem não pensa que está certo, quem vai dizer, oh, eu errei, é tão difícil, a gente assumir o erro da gente, ou então a gente assume parcialmente, a gente diz assim, é, eu errei, mas, aí vem os mais, 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 faça o que você nunca fez antes, se você quiser avançar na sua vida espiritual, perdoe, perdoe, e ame, e ajude, 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 ajude quem não merece ser ajudado, não é só ajudar com dinheiro não, quando a gente fala ajudar, pensa logo que é dinheiro, se for, amém, mas ajude como você puder ajudar, isso são frutos, faça o que você nunca fez antes, fale, comece a falar desse amor, desse evangelho, quem sabe você fica calado, quem sabe você se entrega, a crença limitante, de que você é um tímido, que você, é, que suas palavras não soubem aos ouvidos de ninguém, Deus, ele diz, abre a tua boca que eu te enxerei, abre tua boca, e fala do que Jesus fez na tua vida, somente, muda a tua postura, faça o que você nunca fez antes, pula desse barco, vai andar sobre as águas, quando foi a última vez que você entregou um jejum, um dia de jejum, uma semana de jejum, para Jesus, para mortificar a sua carne, para dizer, quem está no comando aqui é o meu mestre, não sou eu, ei, natureza humana que habita em mim, quem manda em mim é o Senhor, Deus está falando poderosamente com você hoje, e dizendo, pula deste barco, porque você vai contar a história, amado, amada, diga assim, amém, eu vou fazer o que eu nunca fiz antes, eu não sei o que, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, enquanto eu estou falando aqui, Deus está falando uns negócios aí no seu coração, diferente, especificamente, para cada pessoa que está aqui me ouvindo, Deus está mandando alguém perdoar, eu estou falando aqui uma coisa, Deus está falando aí com você, algo relacionado a isso, mas muito específico, Deus está mandando você perdoar, Deus está mandando você falar, Deus está mandando você se envolver em algo, Deus está mandando você sair de uma situação, Deus está mandando você cortar uma amizade, Deus está mandando você fazer algo que você nunca fez, diga eu vou fazer Senhor, para você ver as coisas avançando, para você ver as coisas começarem a mudar, veja que Pedro, ele andou sobre as águas, mas é fato, ele fracassou? Sim, eu não sei se, a história teria sido melhor, se Pedro tivesse andado ao encontro de Jesus, segurado na mão de Jesus, e voltado com Jesus para o barco, andando sobre as águas, eu não sei se a história seria tão interessante assim, porque eu também me sinto confortável, ou eu me sinto confortada, quando eu vejo o Pedro afundando, porque eu entendo, que o fracasso faz parte, da história, quando a gente quer avançar, se Pedro tivesse andado, eu diria assim, isso é impossível, mas eu vejo um homem que andou, ele andou sobre as águas, andou ou não andou? Andou, a Bíblia conta que Pedro andou sobre as águas, mas ela me conta que Pedro fracassou, então deixa eu dizer um negócio para você, algumas vezes você vai fracassar também, e você não precisa desistir por causa disso, você vai falhar amado, escuta isso aqui, é Deus falando com você, você vai quebrar a cara algumas vezes, sim, vai se sentir envergonhado, vai dizer eu pensava que eu era forte, vai dizer assim, eu pensei que eu ia conseguir chegar até o braço do meu mestre, andando sobre as águas, mas eu não consegui, você vai cair em pecado, em tentação, como assim Cláudia, você está dizendo que eu vou, não estou dizendo que você vai, eu estou dizendo que é possível, fracasso faz parte, muitas vezes nós vamos errar, o inventor Thomas Edison, ele falhou milhares de vezes, antes de conseguir inventar a lâmpada, algumas vezes nós vamos errar, quando a gente quer ser bem sucedido numa área, a gente precisa saber, que para sermos bem sucedidos, e chegarmos lá, nós vamos errar, então eu não preciso absorver, que o erro, ele deve me levar a desistir, não, Deus está dizendo a você, ei, se você cai, eu te ajudo a levantar, se você fracassa, eu te sustento, e renovo as tuas forças, para você se levantar, eu tenho certeza, que Deus ele queria trabalhar algo ali, no coraçãozinho, duro, impulsivo de Pedro, ele também queria trabalhar, na vida daqueles homens, que estavam ali no barco, e que estavam vendo Pedro, andando por sobre as águas, era história de milagre para contar, eles iam olhar Pedro afundando, mas iam olhar o mestre sustentando, aleluia, você pode estar afundando, mas saiba que o mestre, está aí para te sustentar, ele não vai deixar você afundar, ele não vai deixar você se afogar, neste mar, minha filha, você pode confiar nessa palavra, e dizer glória a Deus, aleluia, amado, amada, sem fé, é impossível, agradar a Deus, sem fé, é impossível, agradar a Deus, glorificado, engrandecido, exaltado, seja o nome, do Senhor Jesus, você tem que colocar, sua fé em ação, você tem que crer, mesmo sem esperança, aleluia, eu quero convidar você a orar agora, Deus já falou com você, e Ele disse, faça o que você nunca fez antes, e você vai ver, o que você nunca viu antes, aleluia, faça o que você nunca fez antes, e você vai ver, coisas que você, nunca viu, antes, e tome atitudes de fé, pode ir ao encontro do Mestre, não se conforme em ficar dentro desse barquinho, aí acuado, com medo, achando que Jesus é um fantasma, achando que, o sobrenatural, não é algo palpável para você, você é filho, você acha a história bonita dos outros, história de milagre, Deus tem história de milagres para você, você acha bonito, aquela pessoa lá de fé, contando que o Senhor operou coisa grande, quem vai contar é você, quem vai contar é você, a sua própria história, quem vai contar é você, o teu próprio testemunho, você foi para o culto de ação de graças de alguém, você vai dar o seu culto de ação de graças, agora enfrenta, faz um gesto de ousadia no mundo espiritual, se levanta, e diga assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou para esta batalha, eu não terei medo de quem se levanta contra mim, eu não terei medo, eu não terei medo, eu não terei medo de me envolver, onde até hoje eu tive medo de me envolver, eu não terei medo de fazer, o que até hoje, eu não quis fazer, porque o Senhor irá comigo, amado, amada, quando você der tudo de você para Deus, Deus também dará tudo dele para você, você também vai andar por sobre as águas, aleluia, e quando o vento se levantar, quando você tiver medo das ondas, se porventura você vier a afundar, saiba que o teu mestre estará lá, mas que o medo de afundar, não te faça permanecer no barco, que o medo de errar mais uma vez, não te faça permanecer aí no seu cantinho com medo, Deus está dizendo avança, Deus está dizendo pode ir, eu tenho coisas, que os teus olhos não viram, e nem os teus ouvidos ouviram, para te revelar, aleluia, glória a Deus,